A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim ele dirigia a igreja em completa discrição. Sem nunca ter subido ao púlpito, transmitia as ordens dos céus à igreja, através do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete. Somente eles dois sabiam que o Irmão Alvo era o sucessor da Santa Morrosa e recebia suas ordens e seu comando. Da forma como um vaso recebe flores. O povo, ainda fragilizado em sua fé, pela perda física de sua rainha, buscando em quem pudesse se apoiar para melhor se confortar. Questionado, inquieta e insensantemente, saber como as ordens da Santa Morrosa chegavam à direção da igreja. E para que a dúvida não brotasse nos corações, a Santa Morrosa ordenou ao Santo Irmão Aldo que esclarecesse a igreja, quanto ao seu cargo e pesado encargo. Foi quando a empregação de púlpito se anunciou que as ordens da Santa Morrosa eram dadas através dele aos outros dois da direção, pois somente ele tinha o tom. Restituindo ao povo de forma plena o conforto. Obediente à Santa Morrosa, o Irmão Aldo aceitou ser apresentado à igreja. Porém, disse ele, não quero ser referenciado, não quero meu nome em nada, nem tão pouco cantado nos dinos. Mas este acontecimento motivou a inspiração de um compositor apostólico que, dali a poucos dias, escreveu na letra de um maravilhoso hino, quem era o Irmão Aldo, na intenção de homenageá-lo, dando a ele o devido reconhecimento por tudo que ele vinha fazendo pela igreja e como um tributo ao seu ministério. E por fidelidade ao pedido do Irmão Aldo, seu nome foi omitido, utilizando para tanto a metáfora ou a comparação de vaso precioso da forma como ele estava sendo utilizado. E a metáfora da flor, para agregar o ministério dele ao ministério da Santa Morrosa. Suscitou, porém, o lindo hino, exaltando o tão necessário ministério de sucessor do Consolador, que o santo profeta Irmão Aldo, com toda a sua humildade assumia, aceitando assim a nobre missão de dirigir o povo apostólico. E neste dia lindo, dia do seu aniversário, louvamos e glorificamos-te com todo o nosso amor e gratidão, exaltando também o nome da Santa Morrosa, que em 31 de agosto de 1926, ao tomá-lo em seus braços, o consagrou, sabendo ela que serias o seu vaso precioso, hino que será agora entoado pelo coral. A CIDADE NO BRASIL Uma rosa, uma flor colocada com muito amor, Em um vaso precioso, Nesta igreja que é do Senhor, Esta rosa preciosa é o nosso Consolador, Que usando o seu vaso santo, Nos dirige com muito amor, Amém. 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 E com toda sabedoria, com virtudes e com poder, Esta igreja está preparando para sempre, sempre vencer. Amém. 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 Amém.